Oi pessoal, tudo bem? Eu vim hoje trazer para vocês uma decoração de um bolo, mais uma vez, no tema carnaval. Gente, eu sei que carnaval já passou, mas fica aí de inspiração para o carnaval do ano que vem. E também, gente, essa decoração você pode fazer em qualquer bolo, para qualquer tema, você vai mudar as cores, tá bom? Então, eu tenho aí um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura, rende uma média de 25 fatias. Para fazer esse bolo, eu uso uma receita da massa manteigada da Mari e uma receita e meia de recheio, que nesse caso aí é o recheio de chocolate. Tanto a massa manteigada quanto o recheio de chocolate tem receita aqui no canal, tá bom? Então, eu comecei passando uma camada fina para grudar as migalhinhas, depois eu coloquei um pouco mais de chantilly, porque esse trabalho que nós vamos fazer com o bico 104, ele precisa, tá? De uma camada mais grossa de chantilly na lateral para que grude, tá? O nosso babadinho não caia. Então, não cai, gente. O chantilly na consistência correta não vai cair o seu babadinho. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, eu estou usando chantilly estabilizado com glacê real. Tem receita aqui no canal desse chantilly, tá? Para quem ainda não viu, corre, assiste. Deu muito certo, eu estou usando chantilly amélia, tá? O chantilly que eu usei para fazer o chantilly amélia. Com o bico 104, nós vamos começar a fazer os babadinhos. É bem simples, você vai colocar o seu bico de lado, a parte grossa do seu bico, ela vai encostar mesmo no bolo e a parte fina vai ficar virada para você. Daí, vou dizer mais uma vez, é muito importante ter uma bailarina para fazer esse trabalho. Pode ser que você consiga fazer sem a bailarina, tá? Mas vai fazer muita falta, tá? Então, eu começo fazendo um zig-zag com meu bico lateralizado e vou girando a minha bailarina. A minha mão, ela fica parada sempre no mesmo lugar, tá? Só o movimento de vai e vem e o que gira é a bailarina. Esse azul que eu estou usando, né? Essa cor, esse tom, para vocês parece só um azul bebê, na verdade ele é o turquesa, tá? Coloquei algumas poucas gotinhas de turquesa no meu chantininho e pronto, deu essa cor que ficou muito bonita. Essa bandeja é aquela bandeja de papelão que eu compro, qualquer loja de festas que tem por aqui, eu consigo comprar essa bandeja de papelão, só que ela é bem resistente, ela custa uma média entre 6,50, entre 6,15 e 6,99, ela é o preço dela. É mais cara sim, porém é uma bandeja bem mais resistente, tá? Vale a pena que deixe o trabalho também bem mais bonito. Só compro da outra tradicional, gente, quando eu não acho em lugar nenhum, tá? Quando eu tenho que comprar perto de casa, que não vende dessa, mas quando não, quando eu posso, eu uso essa daí. Vamos começar a nossa segunda camada, do mesmo jeito que nós fizemos o primeiro, a primeira, começando do mesmo lugar para que as emendas fiquem todas para um lado só, tá bom? Então, a gente vai conseguir deixar toda a emenda para o lado de trás do bolo, a parte de trás do bolo. É a mesma coisa, o bico, a parte grossa, ela precisa encostar no chantilly, por isso que a gente faz uma camadinha um pouquinho mais grossa de chantilly, e ela precisa também encostar no babado de baixo, tá? Para que não fique uma abertura, para a gente não ver o fundo do bolo. Então, esse vai e vem tem que ir até onde você quer a altura, mas tem que descer até o babadinho de baixo, tá bom? É importante, senão fica feio, gente, fica aparecendo. Às vezes é normal aparecer um pouquinho, tá? Não é, ai meu Deus, mas o ideal é que não apareça, então a gente tenta fazer com que não apareça. Agora eu vou fazer a minha camadinha de rosa, a primeira camada de rosa foi ok, consegui fazer de boa, eu estou usando rosa cereja, tá? Para fazer, e a segunda camada de rosa ficou meio feinha, ficou separada e eu tirei, vocês vão ver daqui a pouco que o bolo ficou meio manchadinho, porque eu simplesmente tirei a segunda camada e fiz de novo do jeito que eu achei que tinha que ficar melhor. Amarelo, eu estou usando o amarelo da Arcola, para fazer duas camadas de amarelo e para fazer as camadas de roxo, eu usei o que sobrou desse azul do turquesa, coloquei mais, mais chantininho e acrescentei o corante lilás. Agora eu fiz duas camadas de roxo, né? E estou fazendo a terceira camada com o bico mais viradinho para cima, tá? Antes ele estava bem de ladinho e agora ele está de ladinho, porém viradinho para cima, tá? E estou fazendo a minha última camada, essa é a camada de acabamento, tá? Então eu poderia estar fazendo também com outro bico, algumas rosetinhas, mas eu preferi fazer com o próprio bico babado mesmo, para seguir o padrão, só mudei a posição do meu bico, tá? Um pouquinho a posição do meu bico. Para finalizar na parte de cima, o topo do meu bolo, essa parte verde aí, eu vou utilizar um pouquinho de granulado colorido, aí eu joguei por cima para lembrar aí confetes, né? Porque o bolo é como tema carnaval, então eu joguei aí por cima. E você já se inscreveu aqui no canal? Se você não se inscreveu, dá tempo de se inscrever e já está gostando do vídeo, já vai deixando um like e ativando o sininho de notificações para não perder nada, tá bom? Não coloque muito granulado, porque a intenção, acho que eu até coloquei demais, que a intenção é que o fundo apareça, tá? É só um pouco de granulado, a intenção é que o fundo do bolo apareça, por isso que eu coloquei verde, tá? Eu escolhi a cor verde, aí o nosso bolo ficou com cinco cores diferentes, né? As quatro cores da lateral, mais uma quinta cor que eu fundo aí. Coloquei o meu topper, esse canudinho é o canudinho de papel, que a gente compra em loja de confeitaria, tá? Tem decorado, tem com abacaxi, tem com golfinho, tem com estrela, tá? E você encontra em loja de confeitaria e o topper que eu mesma fiz em casa, com o aplicativo de celular, tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer o topper em casa, tá? Esse é o resultado final do nosso bolo, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, se não segue a gente no Instagram, é o mundo doce da Mari, se não participa do grupo do Face, mundo doce da Mari também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau!